Olá, tudo bem com você? Olha só que oportunidade, entrou em promoção hoje, vou deixar o link na descrição a lavadora digital inverter da Samsung modelo WW11T de Inox o bacana dela pessoal é que ela é 11kg e ela é uma lavadora extremamente silenciosa então se você mora em apartamento, não pode ficar fazendo bagulho no prédio é uma lavadora perfeita para você uma coisa muito legal nela é que ela já é da nova geração da Samsung com painel digital e a parte interna dela é totalmente inox, isso faz a lavadora ser muito mais duradoura também passa um visual extremamente elegante, porque ela fica em um perfil extremamente moderno e ela é classificação nível A de energia, quando a gente fala sobre eficiência é simplesmente maravilhosa ela vai funcionar tanto no 110 quanto no 220 e ela está em promoção hoje de 2.699, ela baixou para 2.435 e você ainda pode comprar em 10x100 juros de R$256 então é uma oportunidade muito boa para vocês essa lavadora tem sido um sucesso se você já tem ela, coloca aqui nos comentários tudo o que você achou sobre ela como é que ela está servindo para você tem tanto ela nessa versão preta quanto também na branca eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar e escolher a lavadora que mais vai fazer sentido para você, que você mais gosta e que você vai mais curtir qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui nos comentários essa aqui é uma ótima opção, não sei até quando esse preço vai ser sustentado lembrando também que quem tem saldo no mercado pago ainda ganha mais 5% de desconto eu sugiro que você abra uma conta no mercado livre se você já tiver uma conta, você já tem a sua conta no mercado pago porque o mercado livre faz parte do mercado pago basta você adicionar o dinheiro na sua conta e fazer o pagamento via sua conta do mercado pago assim você já ganha mais 5% de desconto automaticamente no fechamento do seu pedido já é uma economia muito bacana qualquer economia hoje em dia já faz muita diferença então deixa o seu gostei, se inscreva no canal aproveita para compartilhar no grupo da sua família compartilha com uma amiga, um amigo é uma oportunidade realmente muito boa para quem está querendo comprar uma lavadora de qualidade com toda a certificação que a Samsung consegue oferecer hoje em dia, quando a gente fala sobre lava e seca a Samsung é a marca líder do mercado, sem dúvida nenhuma qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem nos comentários o link está na descrição muito obrigado e a gente se vê no próximo conteúdo tchau, tchau